Olá, agora nesta aula vamos apresentar para vocês as diferentes fontes de informações disponíveis dos indicadores e de dados educacionais que podem ser úteis no âmbito da escola. Já fizemos a discussão sobre os conceitos de indicador social, sobre o conceito de indicador social, sobre as suas principais características e demos alguns exemplos. Agora falaremos um pouco com vocês onde podemos encontrá-los, onde podemos buscá-los e ter acesso a essas informações. Veja, cada vez mais, como já dito na aula anterior, temos aí um conjunto disponível de informações que são oferecidas em âmbito federal, estadual, municipal e até mesmo por organizações privadas. Temos aí, e não podemos deixar de lembrar, esforços sistemáticos das diferentes instâncias para oferecer os dados de forma que sejam mais acessíveis e mais fáceis de serem manipulados. No entanto, não podemos deixar de lembrar também que não podemos apenas tomar apenas um ou outro indicador como exemplo da qualidade da educação. O nosso desafio é tentar articular diferentes informações educacionais e diferentes indicadores para que possamos construir um cenário mais adequado e mais satisfatório que dê pistas e noções daquilo que está sendo oferecido, da qualidade da educação proposta e oferecida por estados, por municípios, pelas escolas e pelo governo federal, a depender do nível de ensino que estamos falando. Bom, que informações então estão disponíveis e que podem auxiliar no aprimoramento da gestão escolar? Vejamos. Antes de mais nada, para que a gente possa olhar para essas informações, é importante que a gente caracterize um pouco e mostre para vocês as principais características que compõem uma informação, seja ela um indicador educacional, seja ela uma estatística ou uma informação educacional. A primeira coisa que precisamos chamar a atenção é identificar sempre a fonte da informação. Nesse exemplo, temos como a fonte o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Outra característica importante é identificar o foco, ou seja, aquilo que se pretende medir aquele indicador. No caso aqui, a média de alunos por turma. Além disso, não podemos deixar de olhar a abrangência, ou seja, qual é a periodicidade da produção deste indicador. Veja aqui que temos 2007 a 2012. Este indicador, ou seja, eu tenho para cada ano, anualmente, este indicador é produzido pelo INEP e disponibilizado a todos que têm acesso à internet. Veja, além disso, todo indicador deve vir seguido de uma documentação, ou seja, de informações que nos facilitem a apropriação e o olhar para aquilo que está sendo medido. Nessa documentação, muitas vezes chamada, ou na maioria das vezes, chamada de nota técnica, é onde se encontra as informações que vão nos dizer qual é o conceito que está por trás daquele indicador, quais as variáveis foram utilizadas para a constituição daquele indicador, bem como a que se refere e qual é o interesse da constituição daquele indicador. Bom, como já dito, existem diferentes fontes de informações. Podemos identificá-las no âmbito internacional, no âmbito federal, estadual, municipal e das organizações privadas. Em nível federal, podemos destacar com vocês o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mais conhecido como IBGE. O IBGE é a principal agência produtora de informações estatísticas no nosso país. Ele é responsável pelo censo demográfico, que procura, a cada 10 anos, retratar as características da população censitariamente, ou seja, de toda a população brasileira. Também temos uma outra pesquisa grande, mas não tão grande como o censo demográfico, que nos produz informações anualmente, que é a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, cuja característica é que essa informação não chega a caracterizar os municípios. Ela, por conta da sua amostra, do seu desenho metodológico, nos possibilita um retrato das unidades da federação e das regiões metropolitanas. Ou seja, se queremos uma informação a respeito de um determinado município, não poderemos ter como base a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, uma vez que o seu desenho metodológico não permite tal análise. Bom, e quais seriam alguns exemplos, então, de indicadores fornecidos e oferecidos à população pelo IBGE em relação aos dados educacionais? Um deles, o primeiro que a gente pode retratar para vocês, é a proporção de pessoas de 4 e 5 anos de idade que frequentam o estabelecimento de ensino. Esta é uma informação, então, disponível e acessível a todos que são produzidas, que é produzida a partir da PNAD. Temos também a média de alunos, a média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade, ou seja, procura aí retratar qual é a proporção da população adulta que está alfabetizada, que teve acesso à educação, à escolarização. E, por fim, também a taxa de analfabetismo das pessoas de 15 anos ou mais de idade. Esses são alguns indicadores disponíveis. Eu selecionei, obviamente, alguns apenas para exemplificar para vocês, mas vale dizer que é importante consultar no próprio site do IBGE os indicadores sociais, que é um relatório produzido anualmente e que traz, além de informações educacionais, outras informações referentes à família, trabalho, renda, etc. Bom, e agora, especificamente em relação à educação, em nível federal, o que temos? Temos uma infinidade de plataformas disponíveis, de informações disponíveis, sobretudo aquelas disponíveis pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira, chamado de INEP. O INEP é um instituto que é responsável pela produção de estatísticas de informações educacionais e que vem fazendo isso há algumas décadas de forma bastante importante no cenário nacional. Temos, entre outras informações, o Data Escola Brasil, os indicadores educacionais, o INEP Data, Consulta IDEB, Microdados, Sinopsis Estatísticas, Portal IDEB e, por último, o mais recente, Plataforma de Evolutivas Pedagógicas. Todos esses nomes ou essas indicações são informações importantes que a gente pode retirar e que, muitas vezes, são informações importantes para a gente analisar a nossa escola. Bom, em relação às devolutivas pedagógicas, que esse é o mais recente, o que ele traz para a gente? Esse Devolutivas Pedagógicas é uma plataforma online, ou seja, eletrônica, disponível via internet, organizada especialmente para professores e gestores escolares, ou seja, para que os professores e gestores possam utilizar esta ferramenta no seu cotidiano de trabalho. E o que tem disponível aí? Os resultados e dados da Prova Brasil Saeb por escola e por localidade, ou seja, eu posso, por aqui, buscar o desempenho da minha escola no Saeb ou na Prova Brasil, a distribuição dos alunos por nível de proficiência, a comparação dos resultados de sua escola com os resultados de escolas semelhantes da sua região, ou seja, para a gente tentar ou minimamente comparar ou balizar o nosso desempenho em relação a uma outra escola que tenha algumas características que sejam semelhantes, e que possam, de certa maneira, ajudar na nossa comparação. O acesso a itens da Prova Brasil Saeb, acompanhados de comentários pedagógicos. Veja o quanto rico de informações aqui temos disponíveis e que podem ser, de alguma forma, operacionalizados e usados pela escola, pelo professor, não só o professor de língua portuguesa e matemática, mas pelos outros professores, pelo coordenador pedagógico, pelo diretor da escola. Então, aqui temos um grande conjunto de informações. O que eu sugiro para vocês e recomendo? Que vocês entrem no site do INEP, vão até a plataforma de evolutivas pedagógicas e assistam aos vídeos relacionados a como operacionalizar e como utilizar desta plataforma. Esses vídeos são muito bons e podem nos ajudar muito a entender aquilo que se propõe a esta plataforma. Bom, temos também em nível estadual, e aqui vou pegar como exemplo o nível estadual, o Estado de São Paulo, ou seja, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que tem o Sistema de Avaliação de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo, denominado de SARESP. O SARESP é uma avaliação feita aos discentes de algumas séries, feita a partir de algumas disciplinas e, com os resultados dessas informações, nós temos diferentes materiais produzidos, entre eles, os boletins do SARESP por escola, ou seja, eu tenho a minha escola e gostaria de saber os resultados de forma detalhada. Eu posso entrar no site do SARESP, do site da Secretaria, que eu vou mostrar a seguir, e identificar, então, a minha escola e ter os resultados específicos daquela localidade. O IDESP por escola, os relatórios técnicos, que trazem análises mais gerais e também as análises pedagógicas dos principais itens da avaliação. E não podemos esquecer também da Fundação SEAD, uma fundação que tem aí um trabalho sistemático de organização e de produção de informações relacionadas ao Estado de São Paulo e aos seus municípios, especificamente, aqui para a área de educação, as informações dos municípios paulistas e o sistema de informações municipais, que são duas plataformas que também nos ajudam a olhar, no ponto de vista mais macro, das características das informações. Bom, em nível internacional, o que temos? Temos a OCDE, a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, que tem dois principais instrumentos ou duas principais informações que podem nos ajudar e auxiliar no planejamento das políticas públicas, sobretudo. Primeiro é o PISA, que é o Programa Internacional de Avaliação de Estudantes, que é uma avaliação comparada, que em 2010 participaram 65 países diferentes, ou seja, nos possibilita, então, uma medida de comparação entre o Brasil em relação aos outros 65 países participantes. Em 2015, no Brasil, temos 32 mil alunos em quase mil escolas participantes desta avaliação. Além disso, não podemos deixar de destacar também a pesquisa TALES, que é uma pesquisa internacional sobre o ensino e aprendizagem, uma pesquisa que é focada nos professores e diretores de escola e tem como objetivo permitir a comparação internacional quanto ao ambiente de aprendizagem, as condições de trabalho dos professores na escola. Então, a gente tem um esforço metodológico gigantesco para que a gente pudesse oferecer um questionário que fosse possível de ser respondido em diferentes países e que, de alguma forma, pudesse nos oferecer informações para balizar o nosso trabalho. Veja que na segunda rodada da TALES, que foi feita agora em 2013, nós temos 34 países participantes, sendo que no Brasil quase 15 mil dos professores responderam ao questionário, ou seja, da amostra constituída para o Brasil, quase que 91% deste conjunto respondeu ao questionário, o que nos coloca aí numa situação bastante interessante no ponto de vista da abrangência desses resultados. Bom, e por fim também as organizações privadas, quero destacar que tem aí o esforço para a constituição e disponibilização de informações educacionais, o QEDU, que é coordenado aí pela Fundação Lema junto com a Merit, o Observatório do PNE, o Observatório do Plano Nacional de Educação, que é uma organização coordenada pelo Todos pela Educação, que disponibiliza análise e indicadores das metas e estratégias previstas no PNE e um acervo de estudos, pesquisas e notícias. Esse também é uma outra plataforma que nos possibilita aí o acesso de diferentes informações, muito detalhadas em relação aí, quando a gente tem interesse de acompanhar as metas desse Plano Nacional. E por fim também, quero destacar os esforços feitos e coordenados pela ação educativa na constituição dos indicadores de qualidade da educação, que produziu uma documentação que pode orientar, sobretudo as escolas, os seus gestores, a comunidade escolar, na produção de uma avaliação institucional, ou seja, de uma avaliação interna, sendo ela indicadores específicos da qualidade da educação infantil, indicadores da qualidade da educação do ensino fundamental e também os indicadores da qualidade da educação relativas às relações sociais, relações raciais na escola. Então, no próximo bloco, a gente vai agora então fazer uma discussão passo a passo com vocês a respeito de alguns caminhos que a gente tem disponíveis para ter acesso às informações aqui, sobretudo às informações que estão no site do INEP e também no site do QEDU. Ok? Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto